E salve, salve nação Brunega, seja bem-vindo e também bem-vinda aqui no nosso canal Eu me chamo Valdeir Lima Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse interesse e essa informação que surgiu Que o esporte tem a possibilidade de contratar o Elton Silva Jogador que já passou internacional, Fluminense, Cuiabá E esses foram os times que ele mais passou aqui no Brasil Eu estou aqui com o meu computador aberto A gente vai falar sobre ele e também sobre a situação do Mariano Sosso Beleza, que foi muito se falado aí que o Mariano Sosso iria ser demitido Que o esporte só vai dar esse jogo agora contra a Ponte Preta Se ele perder, ele vai cair fora Vou falar meu ponto de vista aqui Para vocês o que eu penso sobre essa possibilidade do Mariano Sosso sair do esporte Beleza? Mas você que está chegando pela primeira vez Deixe um like se você gosta desse tipo de conteúdo E também se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto Olha só, rapaziada O Elton Silva, jogador de 31 anos Está sendo cogitado aí no esporte Mas só que não tem só o esporte na jogada Segundo informações também da imprensa goiana O Elton Silva tem também um olhar ali do Vila Nova É isso mesmo, o Vila Nova que está também ali na parte de cima da tabela Está até melhor que a gente Então é um jogador experiente As últimas passagens que ele teve aqui não foi muito, muito boa Acabou indo para fora e está jogando na China Continente asiático ali O clube que ele estava Porque o clube vai emprestar esse jogador Então para emprestar esse jogador Então seria bom algum time brasileiro pegar ele Ou então eu acho que ele quer vir para o Brasil Também tem essa questão Porque o número de inscrição do clube lá da China Estourou, passou do limite Segundo as informações aqui Do repórter Felipe Silva Da página da UOL Beleza? Eu estou vendo aqui Só não posso mostrar galera Porque muitas coisas estão acontecendo Então a plataforma aqui está exigindo Que a gente não mostre coisas que não sejam permitidas Então eu não tenho a permissão Se não eu mostrava para vocês aqui Mas as informações é essa O Elton Silva tem a possibilidade de vir vestir a camisa do esporte E do meu ponto de vista é um ótimo jogador É um ótimo jogador Agora vamos ver como é que ele está Se trata de um jogador de 31 anos né gente Que a última passagem dele no Cuiabá não foi muito bem Um atleta também que vem de lesão Entendem? Mas cara Seria uma ótima contratação para uma série B Algum que falem aí que é bagre Jogador Que só faz Cara Eu fico olhando assim A torcida do esporte A torcida do esporte A gente é muito exigente né A gente é muito exigente Mas Cara Quem O esporte tem que trazer nesse exato momento Para fazer um Uma série B Que a gente Acha que vai dar certo Não tem galera Não tem Não tem Então A diretoria Até a própria diretoria do esporte Viu Essa possibilidade E pode trazer esse jogador Que é Uma ótima contratação No meu ponto de vista Para a série B Para a série B No meu ponto de vista Mas o torcedor Não se agrada Nem de tudo Nem de tudo Mas Vamos esperar Ver se essa contratação Vai Se concretizar No esporte Entendem Mas é isso Agora galera Vamos falar sobre A situação que eu disse a vocês Que iria comentar Sobre o Mariano Sosso Aqui no vídeo Segundo as informações Aí que o Mariano Sosso Teria O seu último jogo ali De mostrar algo Cara Olha só Mostrar algo Ao torcedor Ao empenho do time Cara Eu não Eu fico olhando assim Às vezes Essa diretoria do esporte Que a gente tem Eles não tem esse pensamento De pegar O técnico Tá indo mal O time não rende Dentro de campo Vamos demitir Não galera Tirou O Dalposo ali Eu lembro muito bem No meio do campeonato Porque Tava uma coisa Muito Pressionada E era ano Todo mundo sabe Que era ano De eleição Galera Se eu não me engano Se eu não me engano O era o primeiro mandato Do presidente Yuri Romão Ele tava tão Ele tava tão pressionado Que ele acabou demitindo E dar o pouso Então cara Esse perfil Da galera Que Tem hoje aí Eles não vão demitir O Mariano Sosso Quem lembra Ali Meios De maio Tava sendo muito falado Que o Mariano Sosso Tava recebendo Proposta De Vasco da Gama De muitos times Até a própria torcida Do esporte Tem que renovar Tem que segurar O homem Isso é um absurdo Não sei o que Galera Não é Treinador A dificuldade Do esporte É peça Jogador Que queira Se comprometer Porque alguns jogadores Porque alguns jogadores Que estão hoje no esporte Não querem se comprometer Dentro de campo Porque na minha visão Isso é falta de Responsabilidade De alguns Jogador que sempre Tá levando cartão Jogador que Perde uma bola Acaba fazendo uma falta ali No meu ponto de vista É esse Um jogador Que as vezes Bebe demais Vai pra um treino As vezes ressacado Esses sim São os jogadores Que É Dificulta A vida do clube Então galera Treinador No meu ponto de vista O Mariano Sosso Ele não tá fazendo Nada de errado E sim As peças Que ele tem É só você olhar O time Que se encerrou Galera Ontem O time Que se encerrou Mandava até um abraço Aí pro Galego O Galego Mandou pra mim E cara Eu fiquei impressionado Olha o time Que se encerrou A série B A série B não O jogo de ontem Com o Pablo Diego Galera Alguns jogadores Que não tava nem É Cara Foi uma bagunça ontem Esse jogo Vamos até esquecer Agora a gente Tá aí Pensando Num jogo Da Ponte Preta Que o esporte Aí tá Querendo homenagear O ex-técnico Do esporte Nelson Batista Que merece sim Ser homenageado Precisa sim Ser homenageado Ele Duval Essa galera Magrão Esses Ex-jogadores Que já passou por aqui Fizeram história Então É isso galera Mariano Sosso Ele não vai sair Porque esse É o perfil Dessa Gestão Que está hoje Aí no clube É isso galera Não fique com esse pensamento Ah Mariano Sosso Vai ser demitido Vai Só tem um jogo Eu não caio nesse conto Faz tempo Viu Não caio nesse conto Faz tempo Mas se muitos aí Acham que o Mariano Sosso Vai ser demitido Após o jogo Se o esporte Empatar Contra Ponte Preta Fique enganado Fique enganado Porque meu amigo Não Vai sair O Mariano Sosso Porque ele tem contrato E o contrato É grande Meu amigo É grande A multa Que o esporte Vai pagar É grande Vocês imaginam Quanto é que o esporte Vai pagar Quanto vai sair do clube Uma boa grana Então Isso é a mesma coisa De rasgar dinheiro O esporte não vai fazer isso É loucura Às vezes O que a gente Pede é loucura Mas é isso Beleza Tamo junto